Olá, olá pessoas, bem-vindos ao canal, sou o Enf e trazemos o nosso Trópico 6. Será que desta vez vamos ser mesmo os dictadores? Será que vamos ser mesmo? Vamos aguardar um pouco o guardinho aí para ver, porque estamos a começar a pensar em militarizar a nossa ilha para nos proteger de algum conflito. Que venha por aí, ok? Mas o que é que se passa amigos? O que é que se passa é que nós temos já aqui um longo período de estarmos ligados à coroa? Nós estamos pacíficos, estamos a ganhar dinheiro, estamos bem, o povo gosta de nós, existem os revolucionários, vão se cansar um pouco, mas vamos começar a alimentá-los com missões feitas, portanto, está tudo nas mil maravilhas para já. Precisamos de gente, porque temos falta de trabalhadores. Nós viemos aqui e fomos aqui aos empregos, nós temos isto, vacante, o que é vacante jovem? Você não sei o que é vacante jovem. É, olha aqui, taberna, coconut, é tudo. Tem empregos que falta, não é? Falta gente. Portanto, vamos tentar fazer aqui a missão do loot que nos vai dar talvez 10 revolucionários, sempre são 10 pessoas, já que temos algumas 14, não é? Já é alguma coisa. Mas precisamos de ainda mais, ainda mais. Portanto, temos que construir uma destilharia de rumo, nós podemos pedir mais 5 imigrantes aqui, era uma ideia. Portanto, se calhar, se calhar, nós fazíamos isso. Bem que não é muito do meu grado fazer de novo uma destilharia de rumo, mas acho que podemos desconstruir, não é? Agora, aí está, estilharia de rumo, só para ajudar, e só para ele se calar um pouco, ok? Também existem empregados que nós temos a mais, por exemplo, os... Olha, temos aqui a acabar também a parte dos piratas, já está a acabar mesmo, vamos chegar. Olha o que eles trazem aí, ok? Eu aqui vou ter que pedir 18 meses, de certeza. Porque estamos com 2 anos, vamos ver. Não, peço 5 imigrantes, acho que vai nos ajudar 5 imigrantes, vamos lá. Está quase. Aí está, mais uma, temos 2 disponíveis, e são 2 cafés que estão aqui a ser feitas, grandes, de café. Então vamos tentar ter calma, e vamos pedir talvez, não sei se temos planks, sugar não, mas talvez tabaco. Talvez tabaco. Vamos fazer o que? Café, não é? É, tabaco, açúcar, ou tabaco, não, açúcar não, vai, tabaco. Porquê? Porque temos aqui uma exportação, para la revolucion? Smoglux. Vamos fazer essa exportação, 2500. Deus do céu, é muito. Mas vamos lá fazer então. Vamos pedir 5 imigrantes, está bem? Vamos desconstruir isto, está bem? Tem que ser, amigos, tem que ser. 21 que nós... Ai meu Deus. Olha, nós recebemos aqui uma coisa. Raid complete, treasure hunt, free random blueprint. Para aí, uma blueprint random que nós ganhamos. Não foi a mansão? Não foi nem a ópera, não é este? Foi a newspaper? Talvez. Foi o guard tower, guard tower. Boa, boa, boa. Guard tower, muito bom. Agora, nós temos que fazer uma... Um loot. Nós vamos fazer um loot desta seguinte maneira. Nós vamos pedir açúcar, está bem? Para ajudar na fabricação do rumo. Ok? Aí está. E, portanto, nós temos que acabar um loot. Só temos que aguardar, não é? Ora, aí está. Estamos a 4 velocidades. Estamos a fazer comércio. A única coisa que eu percebo. Estamos a fazer comércio e está tudo bem. Esta parte do café, que nós está a preocupar imenso. Quanto café que nós temos aqui? Café. 500 e tal. Aqui já dá. Já dá. Lifetime cost of meal. Expand revenue. Meu Deus. Income lifetime de 170 mil. Ora, acabamos mais um. Precisamente. Um de café e outro aí. Ok. Não temos bananas. Não temos bananas. Mas temos o rumo. Mas ele é para 150 do rumo. Mas já estamos a mandar rumo. Temos açúcar. Temos tabaco. Já temos a fazer. Leite. 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 Ah, tabaco se calhar podemos mandar. Não temos tabaco, não? É. Podemos mandar tabaco também. Bora lá. Vamos fazer tabaco. Isso mesmo. Bora lá. 14 mil. Não foi muito mal. Build a dungeon. Agora sim. Agora sim. Build a dungeon. Vamos fazer a nossa dungeon. A nossa dungeon é isto aqui. É sempre uma prisão. Podemos prender pessoas. Nós vamos esconder aqui a dungeon. Aqui perto. Sei lá. Aqui longe do povoado. Mais longe. E vamos ver também. que temos aqui desempregados. Boa, boa. Temos desempregados. Ok. Não estão educados. E vamos, talvez, produzir outro minério qualquer. É. Aqui um outro minério. Vamos tentar fazer aqui uma estradinha. Mais direitinha possível. Ok. E aqui, talvez. Mais uma casa. Ok. Outro. Outra mina. É aqui a de ferro. Esperamos que eles cheguem lá. E que. Consigam. Olha aí. Agora fizemos tudo direitinho. Nós temos o quê? Temos dois de açúcar. Temos um de corn. Temos um de tabaco. Boa. E temos dois de café. Isto quer dizer. Opa. Olha aí a demanda. Vamos estender. Vamos estender. Olha. Aqui está a demorar isto. Está a demorar. Aqui já está a fazer o boat. Boa. E nós vamos ver aqui. Employed. Portanto, nós temos gente que não tem emprego. Isto é importantíssimo de saber. Vamos construir também. Ah. Ver a parte das nossas comidas. Aqui. Plantação. Plantação. Banana. Rubber. Rubber. Man. Rubber deve ser importantíssimo. Não sei. Foi importante. 89%. 91%. 91%. 91%. Ui. Eu estou. Não vou ter emprego para todos. Não vou ter emprego para todos agora. Vamos a pôr mais velocidade. Vamos ver com o açúcar que acaba. O açúcar para uma. Tudelaria. É mais que suficiente. Eu acho que fazer mais uma açúcar é importante. O que mais acaba o loot. Temos que acabar este loot aqui o mais rápido possível. O açúcar. E não só amigos. Porque nós precisamos construir coisas. Que vai precisar pessoas. E nós vamos buscar revolucionários para isso. Está bem? E no comércio está tudo a ser entregue. Este rumo vai demorar. Este café infelizmente também. Para este leite e este tabaco vai sair no instante. Porque nós temos aqui o quê? E o quê? Não temos leite por acaso. Mas temos tabaco aqui já feito. O rumo temos 351. Está bom. E não é nada. Portanto, precisamos de pessoas que entregam coisas. Não é? Então, para isso. E como eu construo pouco agora. Pouquíssimo cada vez. Nós vamos fazer uma coisa. Uma troca fantástica. Que é. Trocar. Este aqui. Este. Coisinha aqui. Acabei aqui uma. Uma coisa. Exatamente. Que eu estava a falar. Não é? Nós temos café. E podemos aceitar. Talvez de gold. É. Talvez de gold. Bora lá. Podemos destruir aqui. Esta construction office. É. Vamos demolir. Foi muito bem. Não precisamos tanto da construção. E até podemos. Build a logging camp. Mais um logging camp. Ok. Vamos aceitar. Podemos construir até um team office. Aqui. Neste canto. E queremos. Expandir para este lado aqui. Seria importantíssimo. Desferir os empregados. Para empregados de transporte. Está bem. Neste momento. Já temos. A produzir. Ou pelo menos. Poderia produzir já. Coal. Carvão. E iron. Ferro. Ok. Portanto. Não devemos ter pessoas desempregadas. Mas por acaso temos. High school. Unemployed. Hum. São pobres. Mas são. De high school. Ok. Ah. Amigos. Tem que ser. Temos homeless. Onde é que nós temos homeless. Vamos ver. Aqui. Broke. Onde é que ela está. Porque eu seguirei isto daqui. É isso. Muito bem. Temos ninguém preso. Mas nós agora podemos prender pessoas. É incrível. Agora podemos prender pessoas. Amigos. Acho que eu tenho aqui mais uma. Uma casinha aqui. Pobre. Ok. Vamos começar aqui. E um novo. Espaço. Aqui. Para casas de luxo. Vai custar um pouco. Vamos esperar que. Provavelmente poderá vir uma blueprint. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vem como é que isto avança. Como é que isto evolui. Opa. Olha o que nós temos aí. Redroot complete. 21. Ganhamos. E aqui o research complete. O research de Employer of the Month. Portanto. Uau. Mais uma aí. Vamos dar saúde às crianças. E Advanced Boat. Service has reached level 1. Estou aqui no Addicted. Level 1. Portanto. Opa. 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 Podemos também fazer aqui o empregado do mês. Vai ser interessante. Para lá. Para avançar. Porque temos aqui o loot a acabar. Está mesmo pertíssimo de acabar. E peraí. Está na pausa. Ah. Eu queria fazer pausa. Temos leite. Café. E rum. E não está com boas caras. Mas o café está quase. Este é que não está com boa cara. E o leite está quase também. Portanto. Vamos ver aqui. O que é que nos falta. Bem. Como sempre. O gold. O gold. Acho que temos. Acho que temos. E. Pausa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que é que nos traz. Mais 8 pessoas. Boa. Mais 8 pessoas. Viva la revolución. Mais 10 migrantes amigo. Mais 10 migrantes. Conseguimos. 1800 de açúcar. Isso vai ser muito bom aqui na destilaria. E na destilaria. Vai ser muito bom. Já temos aqui. Iron. E coisas assim. Não. Fich. Muito bem. Estou a produzir aqui. Estamos gente pobre. Aqui está a produzir iron. Boa. E esta. A produzir. Rubber. A produzir rubber. Rubber. Borracha. Outra vez. Eu não posso construir. Tipo. Capelas. A toda hora. Sofia. Nada. Vou aceitar para agora. Ok. Vamos fazer aqui uma coisa. Pirateria. Mais um treasure hunt. Comércio. O que é que temos aqui? O golden anão. O café está. E o rumo. Vamos falhar. Vamos falhar o rumo aqui. Por pouco. Porquíssimo. Mas está quase. Vamos falhar. Vamos falhar. Temos rubber. Será que temos rubber já? Quanto é que está o rubber? Três mil e tal. Então temos cocoa. Temos café. O rumo está difícil. O açúcar. O resto é tudo comprar. Mas é comprar bom. É comprar bom. O comprar é bom. Tipo carne. Ué. Comprar bom. Comprar carne. Era bom. Vamos lá. Comprar carne. Seria importante. Comprar coisas. Para a nossa população. Também ficar contente. 60% gostam de mim. Não sei se ainda tenho aqui o suporte. Mas temos 80 mil. Acho que podemos já. Acho que podemos. Construir aqui uma mansão. Não. Vamos esperar. Vamos esperar. Construir aqui a parte do suporte. Não sei como é que isso funciona. Mas temos aqui um grande forte. Eu acho que se nós construíssemos o forte por aqui. Era da hora. Ele não deixa. Amigos tem que ser. Tem que ser. Temos menos de um ano. E agora logo em campo. Não é? Começou agora. Boa. Bem. Ora sim. Temos um ano. E dez meses. Para acabar. E nós temos algum dinheiro. Uns 309 pessoas. Olha. Demand time out. Temos menos cinco revolucionários standing. Não estamos muito contentes agora com os revolucionários. Estão fraquíssimos aqui. Não mais número. Mas. Nós já temos aqui a. Opa. Comércio do quê? Do ruim nas frente na falta. O café está quase o mesmo. Opa. Trade route complete. Trade route complete. Boa. Muito bem. O que é que nós podemos aqui. Vender. Temos muito dinheiro agora. Temos que fazer café ainda e rumo. Não é? Corn 2000. Gold. Gold dá sempre. Quanto é que está aqui o logs? Mil e tal. Pouco. Sugar. Tabaco. Tabaco. Vamos fazer tabaco. Bora lá. Muito bom. Entraram 17 pessoas aqui. Meu Deus. Está a correr muito bem. You will be places. Replace. Ah ok. Eu vou ser trocado. Meu Deus. Eu vou ser trocado. Porque o meu tempo está a acabar. É isso. Ok. Faltam um ano e quatro meses. Este faço. Este faço amigos. Este faço. Ok. Construí uma taberna. Uma taberna. Mas é claro que faço. Mas é claro que faço. Amigos. Claro que faço. Estão a construir o que é aqui agora? É aqui. Aqui estão a construir. Bora. Vamos lá. Vamos lá. O que é que temos aqui? Defend Buildings. Opa. É que nós acabamos tudo. Boa. Podemos fazer café. Horn. Iron. Não sei se temos tanto. Mas. E. Milk Sugar. Não. É aqui. Sugar. Dura rum. Rum. Bora. Um ano amigos. Research completed. Child allowance. Ok. Research. Está aqui. Boa. Talvez. Free housing. Vamos ver a nossa população. Homas. Mais casas talvez. Uma mansão não é? Dez meses. Amigos. Dez meses. Dez meses amigos. Não está a ser fácil. É aqui perto. Exatamente. Dez meses amigos. Para a revolução. Agora sim. Vamos à revolução. Porquê? Nós temos um forte já aqui. Olha aqui. Temos aqui um forte. Nós temos uma última missão. E logo. Está aqui a ser construído. Portanto. Eu acho que vai acabar a tempo. Vamos ver. Eu vou pedir dinheiro amigos. Vou pedir dinheiro. Mais dinheiro deles. Eu não quero estender. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Nove meses. Quarenta e quatro por cento. Não está a correr muito bem. Vamos lá. Não é este. É este. Declare independentes. Unprepared for war. Agora sim amigos. Prepare for war. 720 dias. Survive the crown attack. Vamos aceitar. Bora lá. Vamos lá amigos. Hoje declaramos guerra. A nossa colónia amigos. Declaramos guerra. Agora o nosso trade route. Está complicadíssimo. Olha aqui. Ou então não. Eu não sou capaz de ter feito algumas neiras. Algum problemas aqui. Ok. Olha aqui. Gets. 5 mil raid points. É pena. É pena. 5 mil raid points. Send a periodo to haste. For stone age. Ah. Estão outras coisas diferentes. Estão coisas diferentes amigos. Bora lá amigos. Bora lá. Bora lá. Aqui temos cheios. Olha. O que é que a nossa população precisa? Os indecisos também são muitos. Não é? Olha. Este camarada aqui. Podia ir preso. Não é? Tipo. Arrest. They follow. Um padre. Vamos prender um padre. Só porque sim. Só porque sim amigos. Eu acho que vai mesmo para lá. O padre ainda ficou por fazer. Temos o Robbery Coffee. Podemos vender tabaco. Tabaco. Era o gold. Estamos a ganhar muito dinheiro com o gold. Medi-o da chapel outra vez. Tá bem. Vamos lá. Vamos lá. Você já tem uma chapel. Mas são chatos. Vamos. Sei lá. Mostrei aqui isto. Uma grocery. Não querem uma grocery. É sério? Não. 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 Vamos lá. Temos um preso aqui. Não podemos fazer nada com ele. Nada. É libertá-lo. Não dá. Não dá amigos. Está quase. Está quase do dia. Do dia finito. Será que a luta vai continuar? Olha. Mais uma troca aí. A gold e rubber está aí. Vamos então para talvez o rumo. E é isso aí amigos. Nós estamos perto. 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 Perto da luta. Da revolução. Temos que nos aguentar firmes e fortes. Não queríamos pagar. E então vamos ter guerra. É isso. Vamos ter guerra. Ainda assim vamos fazer comércio com a coroa. O que é um bocado estranho. Mas vamos esperar mais de um pouco. Fiquem por aí. Não percam para o próximo episódio. Porque vai haver sangue. Certeza. Eu já disse.